Salve Açadores, bem-vindo a mais um Sábado na Brasa. Hoje nós acordamos cedo, já começamos aquele fogo e agora vamos começar a preparar aquele churrasco. Bora lá? E hoje a ideia é que vamos fazer aquele costelão no nosso tripé de fogo de chão. Brinquedinho novo. Então vamos fazer uma brincadeira aí. Estamos com uma costela, a janela de costela. Só meter um sal. Vamos deixar no fogo aí. E no decorrer de ir andando aí o assado, a gente vai estudando o que vai fazer. E para temperar essa costela, eu estou usando apenas um sal grosso. Sem tempero, sem nada. Tempero bem simples aí, básico do fogo de chão. Então, primeira coisa, vou pegar a costela aqui. E eu só vou fazer uns cortes em cima aqui, para penetrar um pouquinho melhor o sal. Sem muito, não precisa afundar muito a faca não. Só passar bem de leve aqui. Toda ela quadriculada, como que eu deixei, para pegar bem o sal. Eu só vou largar aqui um azeite de oliva em cima, para aderir melhor um pouquinho o sal também, tá? Só usa cerveja, vinho. Eu acho que não muda muito o gosto agora. Vou colocar a cerveja, o vinho agora. Depois, pode até ser. Vamos só dar uma espalhada com a mão mesmo. E vamos largar esse sal agora. E está aqui nosso costelão, temperado. Agora, vamos esperar chegar a temperatura do braseiro. Como nós vamos fazer um fogo de chão aí, vamos assar por um longo período, a temperatura não pode estar muito alta. O ideal é a gente deixar a mão aqui, em torno de 14 a 16 segundos aqui em cima. Sem queimar a mão. Então, já está aqui com uma temperatura até boa já. E o grande problema do fogo de chão é o vento, né? Hoje, até o momento, está bem tranquilo. Mas, talvez, a gente vai ter algum problema aí. Com um pouquinho de vento, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, vamos largar? Largar aqui na nossa grelha e agora é só esperar. Não tem muito o que fazer, não. Esperar para ver se nós chegamos no churrasco bom aí. Olha, gente boa. Vamos aproveitar o fogo e vamos botar essa abóbora aqui. Então, vamos fazer a abóbora cabotear. Então, já separei aqui um espaço aqui, um pouco longe do fogo, né? A gente vai botar aqui e vai girar ela na hora que ela sai por completo. Depois, a gente arranca a tampa, vai tirar toda a semente dela e já dá para servir. Vamos continuar o fogo. O fogo aqui agora aumentou um pouquinho a intensidade. Mas, como eu tenho um pouquinho de vento, tá? Então, a gente botou um pouquinho mais de brasa para compensar o vento aí. Coisa para a gente descer um pouquinho a grelha para conseguir manter a temperatura na carne. Gente boa, estamos chegando ao fim aqui do nosso assado. Baixei agora um pouco para dar aquele susto na costela. E agora, vamos pegar aqui a nossa picanha aqui, ó. Eu deixei ela defumando, né? Agora, eu vou fatiar ela. Vamos até sem garfo aqui, vamos só na faca. E agora, eu já vou só dar uma temperada aqui, largar com sal de parrídia. Finalizar ela para servir. A picanha, a costela já está pronta, tá? A nossa abóbora, a cabote ali, já está pronta também. Já vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer. E aqui, vai na mão mesmo. Vamos largar ali, ó. Olha o chiado, escuta o chiado. E aqui, mostrar para vocês como que está o nosso costelão. Vou botar a luva aqui, para virar ele. O osso já está praticamente soltando. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aí, ó. Só que está colada essa membrana ali, ó. Mas, está solto. Eu vou tirar todos eles. Porque fica melhor para servir. Olha aí, ó. Desmanchando, ó. Nossa, esse pedaço aqui é fantástico. Nós vamos tirar ela. Porque eu acho que para servir, ele fica... Fica mais fácil a gente cortar ele sem osso. Aqui, eu só vou dar o último tombo nele agora. Olha como ficou em cima aqui, para vocês verem. Aqui já dá para nós servir. A nossa abóbora aqui, ó. O que eu vou fazer? Vamos puxar ela aqui. Eu só vou abrir aqui a tampa dela. Só tenho que tirar essa semente aqui, ó. Vai com a faca mesmo. Vamos tirar toda a semente. Isso aqui fica fantástico depois para o churrasco. Bom, dei uma sapecadinha na costela depois que eu tirei o osso. Eu vou puxá-la aqui, ó. Essa aqui a gente vai cortar ela. Da melhor como essa costela ficou. Tirei todo o osso dela. Cara, isso aqui ficou fantástico. Eu vou largar aqui. E aqui, o que eu vou fazer com essa picanha agora? Eu quero que ela dê uma... Uma tostada bem forte agora nela. Vou fazer quase que um dirt stick aqui, né? Vou largar. Agora, deixar ela pegar com fogo bem rápido aqui. Bem forte. Olha isso. E essa aí, gente boa. E como todo churrasco, né? De família, a gente está gravando hoje, é um domingão. Sempre vem no último, né? Olha ele ali. Estamos fazendo agora um pãozinho de alho ainda. Que veio de última hora. Picanha, o restante de alho está tudo aqui. E tamo junto. Porque semana que vem, nós temos mais. Sábado na Brasa.